Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês três armas extremamente poderosas e como você pegar elas. A primeira delas é a shotgun, como vocês estão vendo aí de fundo. Isso aqui faz um estrago gigante, cara. Dá quase hit-kill nessas armaduras grandonas em qualquer inimigo muito forte. E também vou mostrar como fazer um arco com um dano bem considerável, né? No caso, o arco longo, né? Que é o arco que atira mais rápido. E também como utilizar de forma bem eficiente essa arma que a gente pega também no game, que dá hit-kill nas armaduras também. Bom, pra você pegar a escopeta, a gente precisa concluir a missão O Caçador Não Celebrado. Que a gente consegue ela aqui nessa localização do mapa, tá? Aqui nessa área do clã, ok? Você vai lá, você vai encontrar esses dois caras conversando aqui. E você vai falar com eles, vai aparecer pra você, você vai conversar que eles estão discutindo lá e vai ativar a missão. Durante a missão, você vai chegar na área final da missão, que é onde tem essa árvore aqui no meio. E vai ter aqui um baú amarelo, tá? Que vocês vão ver certinho. Esse baú amarelo vai ter a escopeta pra vocês, ok? Eu não sei se o dano dela depende de sorte ou se é padrão pela missão. Mas no caso da minha escopeta, quando eu hackeei esse baú amarelo, ela veio com 110 de dano. Que é um dano extremamente alto aqui, tá? Então é só você equipar e ser feliz. Agora, o arco é o seguinte, pessoal. Quando a gente vai aqui nesse clã, ou qualquer clã que você estiver indo ali, você tem como comprar alguns projetos aqui nessas áreas de clã. Inclusive, comprar projetos de arco, comprar alguns materiais superiores para fazer arco. Inclusive, eu recomendo que você compre esse aqui, tá? E é o seguinte, pessoal. O material principal do arco longo, você vai encontrar exatamente aqui uma variação de galho superior. Que ela dá um dano bem alto para o seu arco, tá? Então, vindo aqui nessa localização e pegando esses galhos, tem chance, por RNG puro, de aparecer um lendário para você aqui. No caso, eu não consegui aparecer o só superior, mas já dá 33 de dano a mais no arco, né? E juntando ali com outro item que eu falei para vocês comprarem, isso aumenta bastante o dano do arco, tá? Na hora que você vai construir o seu arco longo, tá vendo? Vai para 48 de dano, o que é excelente, tá? E agora você pode simplesmente construir um arco bem poderoso dessa forma. E bom, essa arma aqui, que é uma arma que atira granadas e monta armadilhas, é uma arma que a gente pega durante a história mesmo. Então, é só você avançar na história que você vai pegar ela. E utilizar ela é muito bom, cara. Principalmente se você atirar a granada que gruda direto nas armaduras, dá hit kill em todas elas, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima. Valeu!